Em Santos, no litoral paulista, o fim de semana foi marcado pelo encerramento do ano centenário da Diocese da Baixada Santista. Esta celebração foi um marco na vida de todos que fizeram parte da jornada para a construção e fortalecimento da Diocese. Isso aqui é a minha vida e a gente está vendo o que Deus tem feito em toda a nossa Diocese, a ação do Espírito Santo, né? Que continua viva, né? Então é uma igreja viva, é o que a gente precisa. É celebrar o Renato de Cristo, é celebrar a nossa igreja em unidade, celebrar a Nossa Senhora. Então é um momento de muita festa para toda a região da Diocese de Santos, para toda a região da Baixada Santista. Neste ano jubilar, Nossa Senhora do Rosário passou a ser patrona da Diocese de Santos. A celebração teve início com a procissão que saiu da Igreja do Rosário, rumo à Praça da República, onde reuniu mais de 3 mil fiéis para a Missa Campal. Lançar a rede foi o tema do encerramento do ano jubilar da Diocese de Santos. Um convite ao povo de Deus a ser cada dia uma igreja missionária. É indicação da missão que continua e que no presente, começando o segundo centenário, se faça aquilo que foi feito ao longo de 100 anos. Lançar sempre de novo as redes significa que a igreja continua a sua missão e com renovado ardor em cada época. A missa festiva na Catedral e o fechamento da Porta Santa coroaram o encerramento do jubileu. Dom Tarcísio, bispo de Ocesano, reforçou que as atividades desse período, as práticas religiosas e a devoção à Nossa Senhora foram oportunidades de conversão. Queremos que essa celebração realmente nos fortaleça para continuar, agora começa o novo centenário, continuar a missão.